Boa tarde ao Brasil, boa tarde a mais de 50 países do mundo. Estamos começando hoje, quer dizer, estamos começando em cima do pau, do cacete, trazendo um jornalismo com credibilidade. Credibilidade! Credibilidade! Presta atenção, doa a quem doer. Pode mostrar, pode abrir aí, olha que gracinha, olha que lindo, chupa ele, é para chupar, chupa, chupa, faz um bonitinho, olha lá aí. Cumprimenta aí o povo, fala boa tarde. Boa tarde a todos vocês, é um prazer mais uma vez. Mais uma vez não, aqui é uma nova televisão. Uma vez você já fez televisão. Esteve na, como chamava o diabo daquela televisão lá? Rede TV. Não, o que é Rede TV? Rede TV, porra nenhuma, não estive em Rede TV, telefone. Está dando alguma merda aí já? Já está dando merda? Você tem que falar merda para dar sorte, porque o teu botão do teatro é assim. Quando você entra, você começar, merda para todo mundo. Agora aqui a merda é diferente, ela é invertida, ela já vem na cara da gente. Então eu espero que esteja tudo certo. Começou a levantar, deixei, tem merda. É, vou lá, daí ó, já começou. Mas eu estou, pê, 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 pê na cara. Estou completamente tarado. 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 Falei, tem que pegar um cara desse o quê? Enfiar um cacete no rabo do cara. Ela é inglesa, da Inglaterra, só pode ser, né, burro? Né? Almorguete, burro! Xarope, idiota! Sentou na jaca, coitada dessa menina, viu? Pelo amor de Deus, que crime bárbaro, idiota, cretino, cafajesse, etc. Vagabundo, vagabundo, filho da gruta, canalha, ordinário, tinha que mandar fugilar esse ordinário em praça pública e meter uma tolha na bunda desse filho da puta, puta, puta mesmo. A menina não estava afim mais de dar pra ele. Você sabe que é o cheiro que fica, que é o cheiro da ostrinha gratinada, né? Quem gosta de uma ostra, quando perde a ostra e é gamado pela ostra, aí é o cheiro que fica. O cara vai pra casa do gramunhão, pra casa do capeta, do satanás, o diabo que o carrega. Gostou? Gostou? Não gostou? Não gostou? Foda-se! Esse, tá, cova, vai demorar quantos dias pra colocar essa porra da foto desse canalha no ar? Vai, 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 tá, ou não tá? Tá, não tá? Chupa, tu idiota! É, o morra, vai lá ver se tá mesmo, porque eu não acredito em mais ninguém nessa merda aqui, não. Vai lá ver se tá essa porra aí, se eu tô falando em cima dele. Cortou as pernas, desgatado! Proveniente do quê? Proveniente do quê? Das drogas! O doutor era errado? Eu tenho que mandar mesmo pra uma privada. Tinha que dar descarga num vagabundo desse. Chega aqui ó palhaço, idiota, chega aqui, presta atenção, presta atenção, eu não mandei você sair daqui, não mandei você sair daí, presta atenção. A rua é a Engenheiro Rebouças, Engenheiro Rebouças, Engenheiro Rebouças, bem esquina ali nos fundos da cava, terça e... Cavo, é, é um negócio de cava, entendeu, e aí vocês vão lá e distribuem a gazaia, roupa, cueca, calcinha pra todo mundo, tá bom? No fundo da cava, cavo, 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 empresa de coleta de lixo, aquela empresa de coleta de lixo, tá bom? Tá, tá, fica com Deus, tá. Ah, é o povo aí querendo distribuir aí uma tonelada de gazaia? É, eles não tem pra quem perguntar, eu tenho que perguntar, putão. Eu não tenho que perguntar pra uma puta que eu falei, eu não tenho que perguntar, vai perguntar pra mim. É essa hora aí? É essa hora aí, né, que eu tô no ar. Agora, pergunto-lhe eu, pergunto-lhe eu, pergunto-lhe eu, pergunto-lhe eu, tá rindo o que? Ei, bichona, o que foi, menina? O que é isso? O senhor tá trabalhando na obra? Agora, ousar, ousar, ousar! Veja bem, Alborguense, que essa peça é assim. Vai fazer de louco, manado. Luiz Inácio! Luiz Inácio! Luiz Inácio! Olha a grana da área de segurança do meu Paranel. Não, eu queria parabenizar pelo programa aí, o primeiro dia tá sendo excelente. Com certeza já tá batendo o recorde. Um abraço. Ah, não, eu já ia me trazer notícia, uma puxação de saco, assim, esticou tudo aqui. assassinado, foram facadas e tiros que tiraram a vida deste rapaz na BR-277, na região do posto Paris. Vamos conversar bem baixinho pra ninguém ouvir. Mas eu acho que tinha brinco ali, tinha brinco. Tinha um brinco dentro do carro. Um cheiro de chanório de primeira. Tinha, tava um cheiro forte da... Tu foi lá e cheirou. Eu sei que tu gosta do cheiro. Não, um policial cheirou e me avisou. Ah, um policial não... Marajona ligou pra você. Justamente. Então, com licença, que eu vou tomar um bocadinho de água. Escorreu o pescoço afora ali. De quem que é o pescoço? É meu ou é seu? Pega no pescoço. Não, o pescoço é seu, mas eu tô cuidando. O pescoço é seu, mas eu tô cuidando de você. O Paulo falou que é nojeto isso que você faz. Ah, é? Vai, irmão. José Francisco Aleixo. 30, 39, 48, 36. 30, 39, 48, 36. Você pode ligar. Liga, bora! Liga, bora! Que tá liberado! Agora, não liga pra falar, não. Mas o cara que liga, no meio do programa, pro celular, pra perguntar o número do telefone do estúdio, é o carinha sem condições, sem qualidade. Não, não, não. Fala isso, Fernando. Não, não. Fala isso, Fernando. É sem qualidade. Não, não, não. Fazer um prazo disso. Ah, Village People. Village People? Village People. Village People. Não, e você tá parecendo o operário da banda, sabe? Village People. É uma banda de rapazes alegres, assim, sabe? Que que é? A banda de bicha? De rapazes alegres, assim, sabe? Ah, aqueles que cantam macho, macho. Isso, macho. Isso, tá lá. Exatamente, você tá igual que o operário, né? É mesmo? É isso. Me jura? Sim. Me jura? Sim, querido. Beijo na tua boca, tá? Oi, meu Deus. Alô? Dante, fala. Bom dia, bom dia. Alô? Alô? É o programa da Borghetti. Alô? Dança o macho, macho o homem. Macho, macho o homem. Antes de matar o macho o homem. Ah, tá bom. Isso é problema seu, Margarida. Ok? Chupa! Chupa! Eu volto amanhã. Um beijo na sua alma. Ah, tá bom dia. Tchau, tchau